Hora do recado do telespectador. Antes, porém, contudo, entretanto... Ô, Gabigol! Tô de volta, hein, Gabigol! Me ajuda aí, fi! Põe um parabéns aí, Gabigol Khan! Bate comigo palma aqui, ô! Não, na hora que começar o parabéns... Sobe bem alto o parabéns pra nós aqui, ó! Vamos bater junto lá, ó! Não, tá todo mundo lá dentro batendo palma. Aniversário de quem? Você tá batendo palma pra quem? Você tá batendo palma pra quem, diretor? Eles nem sabem, na hora que eu falo, eles vão gritar, aí sim, hein! Nosso amigo Carlos Henrique Werneck! Alô, CH! Beijo no seu coração, aniversariante! Eu mandei pra ele uma mensagem ali, completar 20 anos, não é brinquedo, né, CH? Vem maturidade, né? Ele falou, dia após dia... Tamo junto, guerreiro! Não vou poder comparecer na picanha! Ué, na hora da picanha, eu tô no ar! Pode tirar o parabéns, que é hora do telespectador 3399-111-1443, enxutelão! Oi, Nico! Boa tarde, tudo bem? Tô joia, olha ela! Hoje o dia amanheceu mais colorido pra mim! Ué! O que será? Ela perguntou, sabe por quê? Sei não! Hoje é aniversário da minha filha... A gente canteu de parabéns pro caso Henrique, é também aniversário da Gisele! Ora, ora, ora! É aquela mesmo que foi de férias quase 50 dias? É ela! Quero deixar aqui os meus parabéns e tudo de bom que desejo pra ela! Que minha filha continue sendo essa pessoa maravilhosa, com esse coração bondoso e cheio de determinação! Deus te abençoe, filha! Te amo! Assinada! Jerusa! Mamãe Coruja! Um beijo! A Gisele não vai entrar ao vivo aqui hoje não, pra gente deixar ela emocionada? Hã? Hã? Eu vou aumentar aqui, diretor, se eu falo muito baixo... Próxima! Boa tarde! Aí! A Dani não... A Dani não deixa mascar, não, é? Aqui, ó! Hã? Aí, ó! Ó! E o nosso editor para assuntos aleatórios, o Vobo Inteligente, colocou a primeira mensagem da mamãe lá na horta, certinha lá! Boa tarde! A todos os... A todos! E especialmente aos telespectadores do Vale do Aço! Hoje é aniversário da nossa repórter, Gisele Ferreira, que sempre nos abrilhanta com belíssimas reportagens de Patinga e região. Eu, diz a Dani, em nome da nossa equipe, te desejo muitas felicidades, saúde e prosperidade. Continue sempre acesso a profissional dedicada e competente que é. Parabéns, Dani! Parabéns, Gisele! Feliz aniversário, muitas felicidades, muitas vidas que no florescer... Ó! Tem um poema! Que no florescer... De mais uma primavera... Venham novos ventos... Carregados de sucesso... E sonhos realizados... Hã? A Dani... Hoje é... Hoje é dia 18, né? É 18, meu diretor? Não consigo olhar sem óculos, não? Então, meu aniversário é dia 19, hein, Dani? Vamos ver se vai ter uma mensagem recheada dessa aqui... Hã? 19 de outubro, meu filho... É, ué... Próxima! Boa tarde, Nico! Muito bom ver você de novo no Balan Geral. Tô aqui, ó! Eu e minha família amamos você. Olha meus netinhos aí, ó. Landa Salazar. Põe o nome dos netinhos aí. Dessas fofuristas aqui, ó. Ó! Ah, vocês estão comprando piscina, Lamoninha? Ah, eu vou lá, hein? Aí sim! Manda o nome deles aí, Orlando. Viva os netinhos, gente! É bom demais ser vovô, viu? Tem dois agora, viu, Lamoninha? Boa tarde, Nico! Manda um abraço pra minha mãe, Sandra. Para o meu marido, Fernando. E pra minha amiga, Babi. Ou Babi. Seria Babi. Onde é que vocês estão, Jéssica? Fala pra mim onde é que você tá, minha filha. Preciso saber o bairro, a cidade e o país. Diz, boa tarde, Nico! Sou fã do Balan Geral. Você é nota mil! Sou Eliane de Patinga. Aí, Eliane falou que é de Patinga. Só não falou o bairro. Mas você acertou 50%. Não, Eliane? Boa tarde, Nico! E toda a equipe diferenciada do BG. Sou Jean Souza, do Vila Bretas. Amigo do seu Cine, que é Cinegra. O Elton Cunha, diz ele. Sobre essa onda de acidentes em governador Radares, só acho que a cidade precisa urgentemente de uma campanha de conscientização. Mais ações do serviço de tráfego, agentes de trânsito. Parece que o povo esqueceu, não somente das leis de trânsito, mas como se conduz o veículo. Que Deus tenha misericórdia de nós. É, Jean. Você falou uma verdade, Jean Souza. Bela fala dele, né? Poderia colocar também, Jean, a mensagem é sua, mas eu poderia crescer ali, ó. O povo se esqueceu de muita coisa. É, esqueceu da humanidade, da urbanidade, de dar a preferência pro outro. Não, nós como seres humanos, nós estamos uma vergonha, gente. Nós somos uma vergonha. A pandemia veio aí e levou um monte de gente. Mandou a gente colocar a focinheira que eles falavam, né? Máscara. Não podia apertar a mão do outro. Quanto tempo a gente ficou sem abraçar, Lamonier? Uns três anos. E o povo não aprendeu com isso. Só continua a família brigando com família, guerra pra todo lado. Ah! E o trânsito animal desse jeito. Selvagem. Valeu, Jean. Próxima. É, mas a gente fica falando que falta... Isso, falta que o povo critica a gente. Não tem medo de ser criticado, né? Boa tarde, Nico. Gosto muito de assistir o BG. É! Sou de Engenheiro Caldas e meu nome é Vera. Manda um abraço pra nós. Vera, Rafael... Rafael tá aqui, né? A Ender e Marlúcia. Todo mundo. Será que eles estavam carregando aquela terra lá, Lamonier? É, carregando terra pra fazer piso, né, Lamonier? Um beijo pra vocês, Engenheiro Caldas. Depois nós vamos aí, na hora que vocês terminarem, de carregar essa terra aí. É, eu vou só na boa, só no churrasco.